Olá pessoal, vou mostrar um negócio para vocês, quando eu era moleque, quando eu era guri, eu brincava muito com isso aqui, eu acho que toda pessoa que foi na infância já brincou com essa plantinha aqui, vou mostrar para vocês o quanto é legal, interessante, brincar com essa planta aqui, ela brincava muito quando era guri né, não sei vocês, vou mostrar aqui para vocês aqui, tá bom? Olha aqui ó, olha que legal, vocês vão mexendo, vão fechando, olha aí, eu quando era guri brincava demais com isso aqui gente, olha aí, nós chegava assim, fecha a porta Maria Chiquinha, fecha a porta Maria Chiquinha, olha aí que legal, ó, tem bastante aqui ó, vocês vão mexendo, elas vão fechando todinho, Olha aí que legal, olha aí que legal, olha aí que legal, olha aí que ela fica, tudo fechadinha, estão aqui abertas, ó, desprezo, ó, ó, vai fechando, uma por uma, é legal né, eu brincava muito com isso aqui quando eu era moleque, quando eu era guri, brincava demais, olha aí que legal, E aí, época boa né, ó, viu aí, é isso aí pessoal, só mostra para vocês essa curiosidade aqui, interessante, olha aí que legal, Tchau, 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 tchau Obrigado.